Na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro, começa na capital a segunda parte do Festival Botecar. E mais uma vez, é o repórter Kêmio Assib que traz as informações pra gente. Pois é, e neste ano vão ser duas edições do Botecar. A primeira já aconteceu, foi no primeiro semestre, e a segunda vai ser a partir do dia 3 de novembro. E quem vai dar mais detalhes pra gente é o organizador do festival, Antônio Lúcio Martins. Antônio, por que duas edições este ano? Nós resolvemos inovar, colocando duas edições, com agora o Botecar de Verão, em função do público que sempre nos pediu pra ter alguma coisa no segundo semestre, que pudesse revisitar os bares do primeiro semestre, ter uma oportunidade, já que o nosso festival do primeiro semestre tem 50 bares, é muito pra ser visitado. Então nós inovamos colocando também uma seletiva, onde 15 novos bares, que foram indicados através do nosso site, vão ter oportunidade de disputar sete vagas pra nossa próxima edição de 2017. Então atualmente são 42 bares, né? 42 bares já estão classificados pra nossa próxima edição em 2017, e nessa de verão vamos, nossa seletiva, pra mais sete bares que vão compor o quadro pro ano que vem. Como que as pessoas vão fazer pra votar? A votação é simples, os 15 bares que estão concorrendo a sete vagas vão ter no estabelecimento uma urna e cédulas, e aquele que provar o prato concorrente, que normalmente é um tiragosto de prestígio naquele bar, ele vai dar uma nota de 0 a 10 pra aquela experiência que ele teve, o prato, a higiene do bar, o atendimento que ele recebeu, e também temos o jurado técnico que compõe essa nota, e aí elegeremos sete. Obrigado, viu, Antônio? Antônio Lúcio Martins, que é o organizador do festival. Bom, você também pode ter mais informações no botecar.com.br. Quem é o ACIB para o Jornal da Câmara? Obrigado.